E a mais rápida entrega de toda a cidade de Massapé e região. Além do fornecimento do material, a JT Constrói cria o projeto, executa e gerencia sua obra. Venham visitar nossa loja. Fazemos orçamento sem compromisso. A JT Constrói está localizada na CE 362, número 601, loja 2, bairro Cruzeiro, em frente ao posto Bandeira Branca. Contatos pelo Claro, 889-9350-4070 ou pelo Tim, WhatsApp, 889-9669-1592. Vá lá com João Paulo Costa. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Ingredientes de primeira, temperos, os seus segredinhos e claro, o número do seu revendedor autorizado em Liquigás. Anota aí. 999-77-4450, 992-93-7272, 364-311-96 ou 0800-180-2211. Esses são os telefones da Liquigás Massapê, situada na rua Majofi Linto H, gerente administrativo Daniel Peia. E em Salgadinho, é só falar com o nosso representante Adriano. Na cozinha do Brasil, não pode faltar Liquigás. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Voltamos a apresentar. Bom dia, onze horas e vinte minutos da nossa cidade. Nós estamos iniciando o programa da gente. Programa da gente. E agora, já com o Encanta Massapê, trazendo hoje o Chaguinha da Tapera, com muita satisfação aqui no nosso programa. Especialmente para o Lucas Cavalcante, que tá ligadinho conosco. E ele já está mandando bom dia para os melhores, na melhor de Massapê, que é o pessoal da Zunzunzun na Roça 2018. Felicidade tem nome, tá bom? Eu vou trazer, inclusive, a trilha sonora da quadrilha. Zunzunzun na Roça daqui a pouquinho, tá bom? Lucas Cavalcante tá conectado conosco, acompanhando o programa. O Nenê do Armazém também já tá ligado conosco lá no seu armazém. O nosso bom dia para você, Nenê do Armazém. Já conectado também conosco, o Evandro, o cozinheiro, a Vilania, a Joyce, lá na Frangolândia, Galeteria. Obrigado pela audiência, tudo de bom para vocês que estão em sintonia com o nosso programa. Daqui a pouco a gente manda mais alô para o pessoal, para os nossos anunciantes. Mas eu recebo hoje ele, Chaguinha da Tapera, um cidadão muito conhecido na cidade de Massapê, que leva a sua música de uma forma simples, mas que encanta a todos que o acompanham nessa sua trajetória musical. Chaguinha, bom dia. Boa dia, nosso amigo Samuel. E bom dia a todos que estão se tanizando nesse maravilhoso programa, né? Que você, esse programa é show, é toda localidade, o pessoal tá se tanizando, né? E quero agradecer a Deus, né? Porém, eu tá com saúde e tá marcando pela segunda vez aqui nesse seu maravilhoso programa. E agradecer também você, que é uma pessoa muito legal. Então, me sinto muito feliz aqui, marcando presença aqui nessa emissora. E abraçar também o... Diretor-presidente, Bael. Nosso amigo Bael, rapaz. Tá nos ouvindo, hein? Maracanã. Um abraço especialmente para ele, esse grande amigo, nosso amigo Bael. Ô, Chaguinha, Chaguinha da Tapera, mas o nome de batismo como é? Meu nome é Francisco da Chaga Perreira, né? Mais conhecido mesmo por cantor e compositor, né? Chaguinha da Tapera, né? Francisco das Chagas... Perreiras. Perreira. E você é lá mesmo da Tapera? É, inclusive eu sou santanense, né? Santanense. Eu nasci lá na Fazenda Bahia, aí com uns 15 anos eu vim aí pra Tapera, né? Aí, graças a Deus, até hoje a gente tá lá. Me sinto muito feliz com todos os amigos lá, graças a Deus. Lá, Tapera é um lugar que tem muitas pessoas boas. E em Tuíne, em toda localidade. Pra mim, não tem lugar ruim. Pra mim, onde que eu vou, graças a Deus, sou muito bem recebido pelos amigos. Onde que eu ando, eu só procuro fazer amizade, amor e paz e muita felicidade. E daí surgiu o Chaguinha da Tapera. Foi. Com qual idade, Chaguinha? Você já se identificou com a música? Rapaz, é o seguinte, eu tá com, na parte de seis anos, né? Que eu comecei a cantar, né? Seis anos, né? Pronto. Já com esse estilo, você mudou depois? Eu comecei logo, foi Marro Juninho Show, né? Aí depois participei com muitos grupos aí que deu a oportunidade de chegar em Tapera. O grupo Moreno, Nões do Forró, são gente boa. Nosso amigo Chichico, né? E nosso amigo Rubio Menezes. Inclusive, todos os grupos aqui, né? Eu quero mandar um abraço especialmente pra todos os músicos aqui da cidade de Massapê, né? Eu não posso ter eles como uns amigos, mas eles têm, eu tenho eles no meu coração como muitos amigos e muitos cantores. Ô Chaguinha, Chaguinha da Tapera, quais são os cantores que você se inspira, que você tem aí em mente nesse momento? Rapaz, tudo eu sempre passo um pouquinho, né? Sempre aonde que, graças a Deus, é onde eu vou, sempre a gente agrada. Ainda ontem eu estive lá em Paus Branca, aí, Massapê, lá num grande encontro lá dos amigos, Joãozinho, Camilo, Dedé e nosso amigo Juarez, que lá de São Paulo, né? Ele me contratou pra mim cantar lá. Inclusive, já fui contratado pra quando ele vem de novo e na hora que ele vai embora de novo pra São Paulo, né? Então, se assim, a gente se sente muito feliz, né? A gente recebeu umas pessoas desse jeito, né? E também, agora, no dia das manhã, estarei aqui na rodagem, aqui no bar do nosso amigo Aristide, Chaguinha da Tapera, Ilse dos Teclados. No dia 19, estarei em Padre Linhário, mas nosso amigo Xixico, né? No dia 26, também estarei em Contenda Massapê, também aí, no bar do nosso amigo Gildão. Agora, eu fiquei sabendo que eu vi um vídeo seu fazendo um apelo que você tem vontade de contar a sua história também pro Geraldo Luiz. Isso é verdade? É, rapaz, isso é verdade. Inclusive, é só botar aí Chaguinha da Tapera pro domingo show, que aí, pessoal, se gostir, né? Aí, eu escrevi, eu botei esse vídeo mesmo, especialmente. Era o meu sonho, né? Ir lá num programa domingo show, né? Nosso amigo Geraldo Luiz, né? Mas, nada pra Deus é difícil. Já que o ano foi a lua, porque eu não conseguia ter um programa do nosso amigo Geraldo Luiz, né? Que eu sou fã, né? Eu assisto o programa dele, inclusive, eu assisto muitos programas. Chaguinha, além dessa sua vontade de contar a sua história lá pro Geraldo Luiz, quais são aí os maiores desafios que você enfrenta na vida e que você pretende alcançar? Principalmente na música, porque eu vejo que você faz mesmo com o notebook e com certeza se você tivesse equipamentos mais preparados, melhorava muito pra você. Era, melhorava mais, né? Mas, sempre, nosso amigo Samuel, eu não pretendo... O meu projeto, o meu problema é só ficar aqui cantando mesmo com meus amigos, fazendo show pelas amizades. Eu não interesso esse aumento de crescer pra mim ganhar dinheiro, porque dinheiro não é tudo na vida. O que é tudo na vida e no seu coração se chama Jesus de Nazaré. É ele que a gente tem que ter muito, é amor, pé, esperança e paz no seu coração. Mas dinheiro pra mim... Eu dependo de dinheiro, porque a gente sem dinheiro não vale nada, né? Mas dinheiro pra mim não é tudo no mundo, não. Amém. Ô, Chaguinha, falha aí pra gente a questão de CDs. Você já tem CDs gravados? Como é que... Composições musicais suas? É, eu já tenho dois DVD, né? Tem dois DVD, tem uns quatro CDs, hein? A gente gravou quando eu tava ainda no início, né? E a gente tá cantando aí pela Iapora, né? E abraçar a Asso Corrinha do Grupo Esquema Mil, nosso meio carrinho. Nenêsão do Armazém, né? Um abraço especialmente. Jack Chan, o pessoal lá de Avasa da Cruz, Madeiro, né? O Dezão, todos os amigos aí que estão se transados, estão ouvindo esse maravilhoso pra mim. É, eu queria agradecer o Nenê, por sinal, o meu primo, que eu falei pra ele pra trazer o Chaguinha da Tapera e ele rapidamente já entrou em contato com você. Rapaz, o Nenê ali, rapaz, o Nenê ali é pé da noventa. O Nenê, na hora que precisar de mim, eu tô imediatamente. Eu, que o Nenê achou. E a minha amiga Socorrinha também, do Esquema Mil, que no dia primeiro, nós estamos lá num bastio, lá no nosso amigo Zé Maria, lá com o banho de piscina. Eu quero aguardar o nosso amigo Zé Maria, que nós estamos lá. No dia primeiro, ainda hoje, boa tarde lá, porque a gente já assistiu, mas a gente tá rindo, né? Mas tá tudo ok. A gente, já falei com a Socorrinha, com o Grupo Esquema Mil, nós já vamos marcar presença lá no dia primeiro, viu? Todos estão sendo convidados pra marcar presença aí. Chaguinha da Tapera e o Grupo Esquema Mil, vocalista Socorrinha. E vamos aí, portanto, com a primeira, especialmente para o Darlândio Marques, para Lúcia Martins, o Darlândio. Bom dia, Samuel, tô ligado no seu programa, Chaguinha Show. Para o Juarez Araújo, em Barroquinha. Boa tarde, meu amigo Samuel de Lima. Obrigado, Juarez, especialmente para o Chico Pessoa. Alô, Negão, ligadinho com a gente. Para o Darlândio. Alô, pra mim, Chaguinha. Bande aí, Chaguinha. Beleza, seu pai. Um abraço pro nosso amigo aí. Darlândio Marques. Darlândio Marques, queixa moral, rapaz. É parceiro da gente. A gente canta também junto, né? Inclusive, Chaguinha da Tapera faz uma parceria com muita gente. O Wilson dos Teclados, há cinco anos que a gente toca junto, né? Teclado e tudo. O Wilson dos Teclados é um grande cantor. O nosso amigo, o Carlos Silva também, né? Então, todos os amigos, todos os grupos aqui, quase todos são meus amigos e a gente faz uma parceria. Querendo Chaguinha da Tapera. Com o Marco Miranda, o Chaguinha da Tapera vai também. Com o Darlândio Show. Então, todos são meus amigos. Eu não tenho... Graças a Deus, quase todos os grupos são meus amigos. Rubio Menezes, Chico. Beleza. Então, quase todos são... A gente vai... Olha, ligadinho conosco, o Jânio Albuquerque Menezes, o Amaury Pinto. A Chaguinha da Tapera é show. Alô, Amaury. Amaury é gente boa. É, rapaz, eu comecei a minha carreira, eu agradeço primeiramente a Deus, que tudo tem que ser Deus primeiramente, que vocês sabem, a gente sem Deus não vale nada. Segundo foi o Amaury que me deu essa oportunidade também, né? Essa arrumação de pre-back. O pessoal sempre não me daria a oportunidade pra mim participar nos grupos dele, que acharia que se eu fosse cantar umas músicas, o pessoal iria embora, né? Mas graças a Deus, Deus me ajudou e tá me ajudando. E comecei a cantar no pre-back. Também canto teclado e tudo, Marruís, né? E graças a Deus tô aí na frente. Não sou dos melhores não, mas também não sou dos piores, né? O Amaury é gente boa, sempre, quando eu preciso, levo o meu notebook lá, como não lembro, ele ajeita pra gente. A esposa dele, né, também. Dona Marlene. Dona Marlene. E não podemos esquecer que faz parte da música de uma satélite, né? E é grande música, ele é grande música. Tem um grupo, Clodilays, isso, o nome. Clodilays, é, pai, isso é. É isso, meu. Também não quero esquecer de mandar um abraço especialmente nossa amiga Hernande Linhares, né? Sou um grande fã dele, admiro muito o trabalho dele, né, de jornalista. Nossa amiga do Beto Guerra também. Inclusive, eu tenho tempo pra ouvir aí, já gravado um CD, especialmente nosso amigo Beto Guerra, né? Beto Guerra. Bom dia pro Chico Pessoa, que é o Negão, diz mais uma vez, grande Chaguinha, um cara que eu admiro. É o Rivaldo Oliveira, Liane Costa, o radialista Júlio César, da musical FM. Chaguinha, mande alô pra Santana, ali, ouvindo. Beleza, rapaz, um abraço a toda a galera de Santana, Águas Belas, toda a região aí, Santana, Zé Aísto, Maísto, e estão todos os grupos aí, todos os amigos que estão se transando nesse maravilhoso programa aí. Alô pra Sandra Tavares, José Augusto, Célio Gomes, Samuel, bom dia. Amanhã é o nosso evento aqui, sim, da eleição do Sindicato na Agricultura Familiar de Itapipoca. José Augusto Menezes, parabéns, Chaguinha, sou seu fã, Dudu Menezes. E depois a gente manda mais alô, porque o pessoal quer ouvir o Chaguinha. E daqui a pouquinho eu vou conversar também com o Ricardo da Ótica Santana e o Neto, tá bom? Vamos lá, Chaguinha, qual é a primeira que você vai trazer pra gente? Beleza, rapaz, rapaz, não cantou mais que eu sou fã da minha vida, se chama Amado Batista. Pronto, vamos lá. Beleza, rapaz. Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas e o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse, pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor E aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como um colher seca Que vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quando ela partiu Ao vivo No programa da gente Com o Samuel de Lima Especialmente para o Leandro Pereira Para o Célio Gomes Para o Hamilton Marques Solicitando a música da quadrilha Zuzuzum na roça Daqui a pouquinho Hamilton Já já eu coloco Tá bom? E obrigado a vocês Que estão em sintonia Com o nosso programa O Júlio César em Santana Do Acaraú Tá também acompanhando O nosso programa Obrigado a todos Pela audiência E o pessoal Quer música Com o Chaguinha da Taperna E abraçar os amigos De Santana aqui Marcando presença São gente boa Chaguinha da Taperna Aldeia Nosso amigo Nenêzão Nosso amigo Carrinho Rapaz Escobinha Sei Que minha vida é só uma Que se divide em duas Oi, muitas pessoas Sei Que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você Sei Que meu trabalho esconde De você e de todos Que eu gosto de ter E agora Você vem me dizendo Que já está me perdendo E quem não vai se importar E quem não vai se importar Sei Sei Que minha vida é só uma Que se divide em duas Que se divide em duas Que se divide em duas De você De você e de todos De você e de todos Que eu gosto de ter E agora Você vem me dizendo Você vem me dizendo E já está me perdendo E quem não vai se importar Eu sei Eu sei Obrigado a vocês Que estão conectados Aqui no nosso programa Edição Encanta Massapê Ricardo Bom dia O que é que o Danilo Está preparando aí De novidades Para o Massapiense Ótica Santana Nesse mês de aniversário Quais são as novidades Bom dia Bom dia Bom dia a você Samuel Bom dia meu amigo Chaguinha da Tapera Bom dia a todos os seus ouvintes E é um prazer Muito grande Para nós da Ótica Santana Estar aqui mais uma vez Estamos aqui mais uma vez Para convidar a população De Massapê Para o nosso exame de vista Que vai ser amanhã De oito ao meio dia Doutor Emanuel Carneiro Júnior Estará atendendo lá Na nossa Ótica Na Ótica Santana Médico oftalmologista Formado Não atende em qualquer lugar Só atende se for Numa clínica Ou num hospital Então nós temos Um compromisso sério Com nossos clientes E convidar a população De Massapê E lembrar as nossas promoções Continuamos lá Com uns 30% de desconto Com qualquer benefício Do governo Que você tiver em casa Bolsa Família Sindicato Cartão de todos Promoção ainda Óculos Original Ferrovia Só 100 reais Óculos Original Ferrovia Só 100 conto É E as promoções Do relógio também Continuam Então você Que ainda não tem O seu óculos de grau Ou quer adquirir Também o seu óculos de esporte Passe lá Na Ótica Santana Com certeza lá Tem o melhor preço Para você E para a população De Massapê E está todo mundo Convidado para prestigiar Nós lá Amanhã Exame de vista De oito ao meio dia Lá na Ótica Santana Muito bem Obrigado E ao Ricardo Pela sua participação Aqui no nosso programa A todos vocês Que estão em sintonia Com o programa Gente Obrigado pelo rádio ligado Vem aí o aniversário Da Ótica Santana Completou 4 anos Em Santana 3 anos Em Morrinhos E aqui o de Massapê O Danilo Com certeza Com muitas novidades Aí o pessoal Fica aguardando Que vem coisa boa por aí Vai vir muita coisa boa Foi um show de bola Foi um show de bola Aniversário da Ótica Santana Quarta-feira agora Lá em Santana Teve muita promoção boa Para os clientes Lá para quem fez Exame de vista Com a gente Quarta-feira E com certeza Agora a Ótica Santana Vai fazer um ano Aqui em Massapê E estamos preparando Uma grande festa Aguardem que vai ter surpresas Vai ter muita novidade Você fique na expectativa Que logo logo Vai vir promoção Vai rir umas bombas grandes Na Ótica Santana Fique na expectativa Você que ainda não fez Seu exame de vista Aguardem que na Ótica Santana Vai vir Uma promoção legal Para você ir lá Fazer o seu exame de vista Entendeu? Menor preço de Massapê Com certeza É a Ótica Santana Na Ótica Santana A gente faz de tudo Para agradar o cliente Da melhor forma possível E só adiantando Que a Ótica Santana Agora Toda data comemorativa Vamos estar sorteando Brinde para quem é cliente Da Ótica No caso O mais próximo agora É o dia das mães Semana passada Eu estive aqui E me equivoquei Disse que era uma máquina De lavar Mas estou aqui hoje Para me redimir Não é uma máquina De lavar É um fogão De quatro bocas Peço desculpa A população de Massapê Que semana passada Eu estive aqui E falei que seria Uma máquina de lavar Mas no caso Vai ser um fogão De quatro bocas Foi erro meu Cheguei lá na Ótica Que o pessoal Que o pessoal até Me cobrou lá Rapaz Não é uma máquina Não É um fogão Viu Então Dia das mães Agora Você que não é cliente Da Ótica Santana ainda Quer ser Vai lá Faça o seu exame E concorra A um fogão De quatro bocas Agora No dia das mães Valeu Ricardo Tudo de bom para você E até próxima sexta-feira Vem aqui divulgar novamente Tá bom? Pronto Obrigado a você Samuel Obrigado meu amigo Chaguinha da Tapera Para você dê aqui Um pouquinho do seu espaço aqui Quero mandar um abraço especial Para um amigo seu Meu amigo Zé Ayrton Eu tiro um som com ele Às vezes eu tiro um som com ele também Um abraço só para o Zé Ayrton também Um abraço só para o nosso agente Nosso motorista Netinho Os que estão de Santana Que estão aqui com hoje A Laura, a Sônia Os que ficaram lá também O Vanderlei, a Kessy, a Rochelle Meu patrão Danilo, o Claudiane O Peter A Milena, a Kelly Que está aqui no Massapê também Atendendo a população de Massapê Convidar todo mundo mais uma vez Para o exame amanhã De oito ao meio-dia Ótica Santana Ali do lado da farmácia Menopreço Está todo mundo convidado Um abraço a você E um bom dia a todos Valeu Ricardo Obrigado pela sua participação E nós vamos curtir novamente O som do Chaguinha da Tapera Especialmente para o Lucas Cavalcante O Hamilton Estão solicitando aí um alô Na voz do Chaguinha E o Chaguinha mande aí um alô Para o Lucas Cavalcante Para o Hamilton Beleza, rapaz Um abraço para o nosso amigo Lucas Lucas E o Hamilton E o nosso amigo Amir A quadrilha Azuzuzum na roça É, rapaz Azuzuzum na roça Na roça, né? E o Robério Ferreira Ligadinho conosco em Fortaleza Está dizendo Gostei da voz do rapaz Canta bem Abraço a todos aí Robério Ferreira em Fortaleza Beleza, rapaz Um abraço especialmente Nosso amigo Roberto Esse é moral Vamos lá Com mais Chaguinha da Tapera Ao vivo no programa Da gente Edição Encanta Massapê Abraçar meu amigo Marco Miranda, né? Também, né? Gente boa Rapaz Nosso amigo Sixi O Rubio Menezes Abraço a todos Galera Essa é a pedida Abraço a todos aí Chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi cair na pá Com três garrafas de vinho Ficou mantecionado Ela põe o banheiro E de nada ela sonhou Quando eu te procurei Com outro cara Ela fugiu Carroxeda Carroxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Carroxeda Carroxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Oh De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Oh Nossa amigo Morenões do porró Um abraço especialmente Todos os amigos aí do grupo Tentei na rua dela Com meu carro Leba chá Um som do portão Ela tocando um porró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei uma volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi cair na faca E três garrafas de vinho Ficou uma tecilada Ela foi no banheiro E de nada ela sumiu Quando eu te procurei Com outro cara Ela fugiu Carroxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Oh De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Conceição Cândido Conceição Cândido Lá na farmácia dos pobres Especialmente Também para o Daniel Penha Lá na Liquigás Obrigado pela audiência Para o Antônio Salles E a Gal Sivanha Juntamente com o Carlos Aguiar Também em sintonia Conosco na Elite Educação Especialmente Para o pessoal Ligadinho Conosco Na G Cred Promotora Eliezer Brandão Obrigado pela audiência E eu quero mandar um bom dia Ao professor Roberto Carneiro Frota Que está ligado No nosso programa Inclusive Passando aqui Um comunicado Para que a gente possa Repassar A vocês Bom dia Ao Érico Mesquita Estou na escuta Do seu programa Meu amigo Mande um alô aí Para a galera Para mim Para a galera Da quadrilha Zunzuzum na Roça Obrigado Tá bom Alô Darlândio Mais uma vez Ligadinho conosco E antes do Xaguia continuar Manda esse recado Aqui da escola Educandário Nossa Senhora do Carmo Alô Renato Arcanjo Está ligadinho Conosco também O Josué Bispo Pessoal preparando aí O terceiro encontro Teatral do Ipaguassumiri Olha atenção A escola Educandário A escola Educandário Professor Roberto Carneiro Frota Com funcionamento No turno manhã E centro De educação Coração de Jesus Com funcionamento Turno tarde Comunicam que Segunda-feira Trinta de abril Não haverá aula Sendo imprensado Por conta do feriado De terça-feira Primeiro de maio Retornaremos Com nossas atividades Normais Quarta-feira Dois de maio Atenciosamente A coordenação Massapê Vinte e sete de abril De dois mil e dezoito E acrescentamos Que o diretor Professor Roberto Carneiro Frota E a diretora Yolanda Balbino Da escola Coração de Jesus Que funciona No turno da tarde Agradece A toda a comunidade Escolar Pelo apoio E participação Dos pais No evento Da páscoa Que aconteceu Nos dias Vinte e vinte e cinco De abril Especialmente Para o William Souza Tem mais Chaguinha da Tapera No programa da gente Beleza Para pedir Nosso amigo Joãozinho Camilo Rapaz Esse é moral Alô Roberto Em Fortaleza Dia faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nós amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Quando me viu chorou Não posso me acostumar De te ver com outro amor Sei que quando vai dormir Abraçando outro corpo Nem vão tento esquecer Nossos beijos Nossas bocas Murmurando num silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Sua roupa Sua roupa tão bonita Que me faz eu recordar E o cheiro do seu perfume Quem ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo De tudo que fez comigo Se um dia você voltar Nem que as pessoas seja contra Nem que o mundo diga não Vou tentar acostumar Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo Nossas coisas desprezadas Nossas coisas desprezadas Quem você deixou de amar Sua roupa tão bonita Que me faz eu recordar E o cheiro do seu perfume Quem ainda está no ar Quem ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Nossas coisas desprezadas Quem você deixou de amar Sua roupa tão bonita Beleza É isso aí É isso aí É isso aí É o Chaguinho Anata Pera ao vivo Aqui no programa da gente Com o Samuel de Lima É Pra você ligadinho Conosco William Souza Afirma Chaguinho é mais um De tantos talentos Do nosso amado município Parabéns Samuel Por dar oportunidade A esses talentos A terra Chaguinho Mande um alô Aí pra alguns amigos Enquanto eu atendo aqui o telefone Pessoal do telefone Tenham só um pouquinho De paciência Se preferível Passar o áudio Ouvir o whatsapp Fica até melhor pra gente Tá bom Lúcia Helena Silva Afirma Talentoso Luiz Carlos Beleza Então um abraço especialmente Aí todos os amigos Que estão marcando presença Lá em Tuína Lágua Grande Nosso amigo Joaquim O nosso amigo Calcaia Também né A dona Vilani E todos os amigos De lá que estão aí Sitanizados Nesse maravilhoso Programa né É Só um momentinho É o nosso amigo Carlos Silva E os dos teclados Meu amigo Marco Miranda né Alessio Vou botar aqui A pessoa que tá no ar Por favor pode falar Quem é que tá falando Pronto Pronto Carlos Mande um alô aí Que você desejar Um alô aí pro Chaguinha Aí aqui no Galpão do Esperança Todo mundo aqui na sintonia Ouvindo o problema aqui O pessoal São fã e amigo do Chaguinha Tá de parabéns O Brasil da Terra Queria que ele deixe um alô aí Pra galera aqui Valeu Obrigadão Pronto Valeu Tudo de bom pra você Pessoal aí do fã clube Do Chaguinha da Tapera Em sintonia com o programa William Souza Afirma Obrigado Chaguinha É mais um de tantos talentos Nosso amado município Parabéns por dar visibilidade Aos talentos da Terra O Ciro Fernandes Também que tá conectado Aqui com o programa A Lúcia Helena Acrescenta Um abraço para o Bael Não sei se lembra de mim Mas ainda lembro dele Com certeza O Bael se encontra Em Maracanaú Onde continua realizando O tratamento De hemodiálise Contra a insuficiência renal Retirou o rim E está na fila Do transplante Aguardando um doador Pra que seja feito E vamos rezar Pra que logo logo Surja esse doador Boa tarde ao Carlos Alberto Vieira Parabéns por este programa Francisco Givanildo O Carlos Alberto Vieira Tá nos ouvindo Em Kixeramubim Obrigado Carlos Tudo de bom pra você Em sintonia com o nosso programa Chaguinha da Tapera Beleza Então abraço ao nosso amigo Carlinha Nosso amigo Socorrinha Nosso amigo Alexandre Nosso amigo Mauro Abraço toda a galera Que estão sintonizando A gente morava Um maravilhoso programa Lá no galpão Esperante E hoje Chaguinha da Tapera Nosso amigo Socorrinha Estaremos aí ensaiando Beleza? Valor pra minha mãe Sintonizando com a gente Lá em Santana Dona Maria Valdania Ouvinte assídua O pessoal de contentas A Meire Dona Lourdes Dona Vanousia Todo o pessoal Em sintonia conosco Curtindo Chaguinha da Tapera No programa da gente Programa da gente Com Samuel de Lima São onze e cinquenta e sete Em nome também Da Multinet O poder da fibra ótica Chega até você O melhor provedor De internet da região Chegou em Massapê A Multinet Traz pra você Planos com ultra velocidade E o menor preço Da cidade Aproveite Nossas promoções De inauguração Com planos Sem taxa de instalação E com Wi-Fi grátis Massapê Cem por cento Fibra ótica Fique conectado Internet de qualidade Agora ao seu alcance Multinet Telecom Avenida Senador Osiris Pontes Duzentas e noventa e cinco Centro Massapê Em frente ao galpão Dos feirantes Muito bem Obrigado você Que tá ligadinho Conosco No nosso programa Vamos dar sequência Com o programa Enviando um boa tarde Para a Lúcia Helena Acrescenta Parabéns a você Samuel Por estar dando A oportunidade Aos talentos Da terra Igor Marcelo Alisson Nascimento E vamos aí Enviando um boa tarde A todos os meus anunciantes Pedir a compreensão Hoje a gente Tá mandando som Alô Devido aí O nosso talentos Se apresentando Com o Chaguinha da Tapera E Chaguinha E com você aí Ligadinho No nosso programa Beleza Quero abraçar Nosso amigo Mael E quero pedir ele Que tenha fé em Deus Que ore Que vai dar certo Que nada pra Deus É difícil Né? E abraçar aí Todos que estão Sitanizados Neste maravilhoso Programa Rapaz Aqui nosso amigo Samuel De Lima É pena que você pense Que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedras Que movem na praia Eu fico até o lado Sem saber Dos amores Que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo Da chuva Pois a chuva Faltando pra terra Traz coisa do ar Aprendi o segredo 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 Da vida Vendo as pedras Que choram Sozinho No mesmo lugar Eu não posso entender Tanta gente Aceitando a mentira É o teu sonho Que suaze aquilo Que o padre falou Porque quando eu jurei O meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém Neste mundo É feliz Sendo amado Uma vez Uma vez Eu perdi O meu medo Meu medo Meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando Pra terra Traz coisa Do ar Aprendi O segredo 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 Da vida Vendo as pedras Que choram Sozinho No mesmo lugar Vendo as pedras Que choram Sozinho No mesmo lugar Vendo as pedras Que choram Sozinho No mesmo lugar É o Chaguinha Lota Pera Ao vivo No programa Da gente Pessoal Vem Participem Do bazar Beneficente Em prol Do terceiro encontro Teatral Do Ipaguaçu Miri Dia 29 de abril Na praça Lá do Ipaguaçu Às sete da noite Organização Do grupo Jovens de Cristo Notícia Chegando Desse momento Da justiça Eleitoral De Maçapê A justiça Eleitoral Comunica Aos eleitores De Maçapê E de Senador Sá Que a aproximação Do encerramento Do cadastro eleitoral Em nove de maio Acarreta o aumento No número de eleitores Sobrecarregando A capacidade De trabalho Do cartório eleitoral Principalmente Porque é comum Que as pessoas Procurem regularizar Sua situação eleitoral Somente nos últimos dias O que gera longas filas Diante disso Solicita que sejam Priorizados Os atendimentos Para pessoas Que desejam Fazer o alistamento Ou transferência eleitoral Pois a revisão Biométrica Continuará Após a eleição Ou seja O eleitor Que tem título Regular Mesmo sem biometria Votará normalmente No pleito Desse ano Atenciosamente Valdênis Fernandes Da Silva Souza Chefe de cartório Da 45ª zona Eleitoral Especialmente Para o Xixico Para o Juscelino Juvencio Parabéns Samuel Pela bela Iniciativa De estar dando Oportunidades Aos nossos artistas Massapienses O Xixico Acrescenta Xaguinha Meu rei A Irlândia Roseno Também está Conectada Com o nosso programa E nós vamos De Xaguinha Na Tapera No programa Da gente Beleza Então quero abraçar A todos Amigos Estão Desenvolvendo Um maravilhoso programa Nosso amigo Xixico Este moral E quando No dia 19 Xaguinha Tapera E nosso amigo Xixico Nós estamos lá Em Paglinhar Retornando Naquela localidade Vai dar um alô Para o Jorge Brito O pessoal de Padre E meu amigo Jorge Brito E o Júnior Brito Que no dia 19 Xaguinha Tapera Está saindo aqui Meu dia Nós vamos para lá Até as 5 horas De 5 horas Nós vamos Fazer um Cantar lá No bar do nosso amigo Tato Xaguinha Tapera E nosso amigo Xixico E o neném do armazém Ligado conosco Convidei até ele Para vir cantar também Mas ele disse que não ouvia Mas ele disse que cantou Mas ontem Passou um vídeo Viu Cantando Era nos palmos brancos Pois é Alô neném Carla Brandão William Searamou Te amo O mar não quer Nem te ouvir Nem te olhar Por isso Deus me liga Eu tenho medo De voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando Eu fico bom Por isso Deus me livre De encarar você de novo Beleza Te amo Te amo Mas eu vivo Fugindo deste amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas eu vejo você Coração dispara Por isso eu vejo você de novo Por isso eu não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Deus me livre Te ama O mar não quero Não quero Nem te ouvir Nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo De voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando Eu fico bom Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo Mas eu vivo Fugindo deste amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas eu vejo você Coração dispara Por isso eu não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Te ama Mas eu te amo Te amo Mas eu vivo Fugindo deste amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas eu vejo você Coração dispara Por isso eu não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Te ama Mas eu te amo Beleza rapaz Então abraçar aí Todos os amigos Estão aí Nesse maravilhoso programa Rapaz Nosso amigo Samuel de Lima É o Chaguinha da Tapera Ao vivo Aqui no programa Da gente Especialmente Para A Camila Oliveira O Pacheco Martins O Ilha O Ilha Acrescenta O Ilha Da Tapera Estou ao vivo Na live Alô William Ligadinho Acompanhando O Chaguinha da Tapera Aqui no programa Da gente Nessa sexta-feira Dedicada Ao Encanta Massapê Com os artistas Da nossa cidade Chaguinha Tem como você Trazer aí Mesmo só Voz aí Uma de suas Composições Tem Pois vamos lá Enquanto o Chaguinha Se organiza Para a gente Poder ouvir Também aí Alguns de seus Sucessos Na sua voz Aqui no programa Programa da gente Feito do seu jeito Para você Apresentação Samuel de Lima Bom Aqui é tudo ao vivo O programa da gente É nós mesmo aqui Que se organiza Para organizar Tudo aqui As imagens Tá bom A quadrilha Azunzuzum Na roça Estão conectados Aqui no nosso programa Eu vou trazer aqui Já a música Do pessoal Azunzuzum Na roça Alô Érico Mesquita Aligado Acompanhando o programa Milton Marques Tudo de bom Para vocês Que estão Sintonizados Com o nosso programa Bom Eu vou mandar aqui Um alôzão Para o pessoal Que está conectado Com a gente Obrigado pela audiência Tudo de bom Para vocês O William Está pedindo Alô Para a Cailane Cailane É filha dele Está ligadinha Conosco Alô Cailane Bom dia Para você A dona Toinha Juntamente Com o Roça E o Roger Lá É No cruzeiro Na Coab Na Coab Em sintonia Com o nosso programa Tudo de bom Para vocês Obrigado Pela audiência Do programa Da gente Bom O Parcelio Está vendendo Uma casa Lá na Tuína Vocês que quiserem Comprar essa casa É só entrar em contato Comigo Que eu passo O contato Lá dele Ele está vendendo Uma casa O muro É bastante grande E ele faz negócio Também Em moto Em carro Ou em terreno É só entrar em contato Se que queiram Comprar uma casa Lá na Tuína Que a gente Repassa os contatos Do Parcelio Que está conectado Conosco Neste exato momento Mais uma vez Informar Que a Justiça Eleitoral Comunica aos eleitores De Massapete Senado Sá Que a aproximação Do encerramento Do cadastro eleitoral Em nove de maio Acarreta um aumento No número de eleitores Sobrecarregando A capacidade De trabalho Do cartório Eleitoral Principalmente Porque é comum Que as pessoas Procurem regularizar A sua situação Eleitoral Somente nos últimos dias O que gera Longas filas Diante disso Solicita Que sejam priorizados Os atendimentos Para pessoas Que desejam Fazer Alistamento Ou transferência Eleitoral Pois a revisão Biométrica Continuará Após a eleição Ou seja O eleitor Que tem título Regular Mesmo sem biometria Votará normalmente No pleito deste ano Atenciosamente Valdênis Fernandes Da Silva Souza Chefe de cartório Da 45ª Zona Eleitoral Eu vou trazer aqui Logo a música Na quadrilha Zum 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 Na roça Enquanto o Chaguinha Termina de organizar A música Composição dele Viu gente Que vocês vão ouvir Mas antes aí Deixou só trazer Aqui a música Do pessoal Da quadrilha Zum 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 na roça Porque eu prometi E vou cumprir aqui Trazer Depois o pessoal Se quiserem vir aqui Ao vivo Para participar Também podem vir Tá bom Divulgar aí a quadrilha De vocês Vamos ouvir aí O som da quadrilha Zum zum na roça E já já Ligadinhos Não desliguem Que o Chaguinha Vai trazer uma composição Dele ao vivo Aqui no programa Vamos lá Zum zum na roça Tchau 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 Felicidade sem nome É você, meu amor A solidão mandei pra longe Você me conquistou Felicidade sem nome É você, meu amor A solidão mandei pra longe E agora feliz contigo estou Felicidade sem nome É você, meu amor A solidão mandei pra longe Você me conquistou Felicidade sem nome É você, meu amor A solidão mandei pra longe E agora feliz contigo estou Muito bem, obrigado aí ao pessoal da quadrilha Quadrilha azul, azul, azul na roça Por sinal, hoje a quadrilha está toda organizada pra ouvir aqui o programa Eu já recebi aqui umas três, quatro mensagens do pessoal da quadrilha Aí o Lucas Cavalcante também está ligadinho conosco Pedindo pra divulgar Obrigado pessoal, tudo de bom pra vocês Chaguinha da tapera Vai trazer agora uma de suas composições no programa Especialmente para o Emílio Marques Para o Gustavo Conectado com o programa O Expedito Que deve ainda estar por aí No Ipaguassumiri E especialmente também para o Tiago Luiz Ligadinho conosco Chaguinha da tapera Com você Era uma noite de luar Foi quando que eu vim me apaixonar Por você, meu grande amor Eu nunca pensei que você Posse fazer eu sofrer Assim como eu estou Sei que foi tudo ilusão Que eu te entreguei meu coração Mas você, meu bem, não me deu valor Sei que me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma E fazendo eu suprir Eu não sei se foi amor Ou se foi paixão Que eu lhe entreguei o meu coração Pois eu acreditei no seu amor Eu me entreguei de corpo e alma O meu amor todo pra você Eu me entreguei de corpo e alma O meu amor todo pra você E aí Eu te digo Eu te digo Era uma noite de luar, foi quando que eu vim me apaixonar, por você, meu grande amor. Eu nunca pensei que você, fosse fazer eu sofrer, assim como eu estou. Sei que foi tudo ilusão, que eu te entreguei meu coração, mas você, meu bem, não me deu valor. Sei que me entreguei de corpo e alma, você tirou minha calma, e fazendo eu sofrer. Eu não sei se foi amor, ou se foi paixão, que eu lhe entreguei o meu coração. Pois eu acreditei no seu amor. Eu me entreguei de corpo e alma, o meu amor todo pra você. Eu me entreguei de corpo e alma, o meu amor todo pra você. É o Chaguinho da Tapera ao vivo no programa da gente. Obrigado pela presença do Chaguinho aqui no nosso programa. Você que canta, você que tem algum talento musical, podem me procurar pra gente poder agendar a participação de vocês nas próximas edições do Encanta Massapê, da rádio Serra Verde FM. Chaguinho da Tapera aí com as suas canções, com as suas composições. Chaguinho, das letras que você já escreveu, qual é aí uma que você pode destacar de maior sentimento pra você dessas suas composições? Rapaz, foi de Nossa Senhora, né? Sempre eu tenho uma música aqui muito bonita, que eu fiz homenageado à Nossa Senhora, né? E também a noite de lá, também a noite... Inclusive eu tenho 20 músicas, sabe? 20 músicas de nerd. Tem o meu DVD, tem o primeiro DVD, que é só música minha, né? E tem o segundo DVD também, que tem três músicas minhas, né? Então eu tenho 20 músicas de nerd aí. Nossa Senhora, porque também das mães, né? Também tem umas das mães. É porque vocês sabem, eu não tô com um playback aqui delas aqui, né? E quando a gente vai cantar assim pra fora, o pessoal perde mais nessas outras coisas. Isso. Pois vamos lá, Chaguinho da Tapera ao vivo, especialmente para o Antônio José Amorim, que é o tio aí do Isaac. E o Emílio acrescenta muito legal, deu até saudades. O Darlango acrescenta Chaguinho da Tapera, o cantor apaixonado. O Márcio Monte tá ligado conosco. Ana Fabíola Sabina, o senhor José Cristino. Tudo de bom, obrigado pela audiência. Beleza, então essa daqui é especialmente o nosso... Nossa, amigosa, não, rapaz. Aí o homem gosta muito de brega, né? Eita, nenenzão, rapaz. Sucesso. Sucesso. Sendo assim, vou acabar ficando louco, pois tudo que eu ganho é pouco. Sendo assim, eu não consigo mais ter nada, é difícil a caminhada, você só pensa em luxar. Sendo assim, qualquer dia eu vou embora, sei que muito você chora, se algum dia eu lhe deixar. Sendo assim, vou procurar e esquecer, sei que também vou sofrer, mas vale a pena tentar. Sendo assim, eu não consigo mais ter nada, é difícil a caminhada, você só pensa em luxar. Sendo assim, eu não consigo mais ter nada, é difícil a caminhada, você só pensa em luxar. Se errar uma vez, dou castigo para não se acostumar. Se errar outra vez, mando embora, pra saber me respeitar. Se errar uma vez, dou castigo para não se acostumar. Se errar outra vez, mando embora, pra saber me respeitar Eu lhe peguei, não fraca, e não quero explicação Você beijando um cara, oh que cara, vou lhe dar o meu perdão Eu lhe peguei, não fraca, e não quero explicação Você beijando um cara, oh que cara, vou lhe dar o meu perdão Não, 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 você não tem coração Não, 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 não quero amor a prestação E agora estou, estou de mal contigo Você me magoou Perdoar eu não consigo Não, 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 você não tem coração Não, 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 não quero amor a prestação Beleza Abraçar aí todos vocês aí que estão sintonizados Nesse maravilhoso programa Nosso amigo Samuel de Lima, rapaz Então abraçar aí Nosso amigo Zé Maria Lá no, 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 lá no Bastio, né, que amanhã a partir de Meu dia, né, Chaguinha Tapera e a nossa amiga Do grupo Esquema Mil, nós estamos lá Marcando presença lá Ô Chaguinha, você que diz aí Pra mim aí, quanto tempo você ainda tem O programa vai até uma hora Você tem aí mais o que aí? Rapaz, isso aqui tem aqui o que você quiser Meu repertório aqui dá pra dez horas Beleza Aí o pessoal quiser um porrozinho, né, a gente faz também De tudo, Chaguinha, dá pra preparar um pouquinho Pois vamos até Até meio dia e quarenta Beleza, pode ser A gente pode tirar um porrozinho Pode sim Beleza, então abraça aí Todos os amigos aí Marcando presença aí Estamos lá nesse maravilhoso programa Olha aí, Chaguinha O neném do armazém está aqui conosco Fale aí, ô neném Aí no sítio Calcaia Chico Calcaia, né Pode mandar a sua mensagem Você está ao vivo Ah, pessoal Irmãos, só para abençar aí O Chaguinha Pelo show É de estar nos proporcionados Nesse dia, né Gostoso, maravilhoso Muita música ao vivo E o Chico Salvador Está seguindo aí Com o Chaguinha É uma matatista, viu A gente está aqui no Chico Calcaia Ouvindo, viu Parabéns aí, Samuel E todos que fazem a rádio Que eu vou fazer Abraço Pois valeu aí O neném do armazém Está ligadinho conosco lá Acompanhando aí O Chaguinha da Tapera Valeu, neném Tudo de bom para você Beleza, pai Então, se nosso amigo aí Chico Calcaia Pediu a mãozinha aí Do amado Batista Então, a gente vai Fazer Agora Mesmo, rapaz Aí Nossa, amigão aí É o Chico Calcaia Especialmente também Para o Radialista Tony Paio O Lourão do Brega A Yolanda Braga No Educandário Nossa Senhora do Carmo Vitor Oliveira O Emílio Acrescenta Mande alô Para o Expedito Meu irmão Ipaguassumiri A todos A Serra Verde e demais Alô Expedito Estou aguardando Sua visita Aqui no programa Expedito No Ipaguassumiri Essa é para o nosso amigo Chico Calcaia, né? Programa da gente Ao vivo Com o saguinho Aratapera Sucesso Onde está Aquele amor Que nasceu em nós O que aconteceu com ele Morreu de repente Nossos beijos já não tem O mesmo sabor Nosso amor acontece Como um calço qualquer Tão de repente Não sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando o coração não quer Não adianta Nossos pensamentos voam Em busca de outras emoções O tempo passa e nós estamos Mergulhando na mentira A ilhão da solidão É o fim Dessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito Um verdadeiro amor Sem nós Tudo é monotomia Vamos tentar Nós achar Em outros corações É o fim Dessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito Um verdadeiro amor Senhor Tudo é monotomia Tudo é monotomia Vamos tentar Nós achar Em outros corações Beleza Beleza, rapaz Isso aí Então abraçar aí Todos vocês que estão Sitanizados neste maravilhoso Programa, rapaz Aí Só um momentinho Deixa eu ver Só aqui o ouvinte aqui no ar É, por favor Repita aí pra mim, por favor Antônio Saudador Antônio Saudador, né Que tá ligadinho Acompanhando o programa Mais alguém aí Por favor Pode me informar Pronto Todo mundo aí Conectado Com o Chaguinha da Tapera Pois é, obrigado Meu irmão Tudo de bom pra você Até mais Pronto Valeu Aí o ouvinte Conectado conosco Nesse momento Acompanhando o Chaguinha da Tapera Ao vivo Cantando as suas canções Rola um pouquinho De forró aí pra gente Agora? Rola, né Rola sempre um pouquinho Também Tudo assim a gente faz um pouquinho Entendendo? É Vamos tirar também um pouquinho Do Zezo, né Para o Zezo também É muito bom aí As músicas aí Do Do Zezo Quando eu me lembro do Zezo Eu me lembro só do nosso amigo Valdencio Lima No Valdencio Gente De beleza Sucesso Chaguinha da Tapera Alguém Vai ser assim Guia primeiro Lá no Bastinho Sou um velho Saconeiro Lá do pé da serra Só tenho uma velha sacona Que restou pra mim Minha casa já virou tafera E já não presta mais Fica esperando E a chuva não cai E a chuva não cai E a chuva não cai Só tem uma velha sacona Que restou pra mim Minha casa já virou tafera E já não presta mais Fica esperando E a chuva não cai E a chuva não cai E a chuva não cai Meu Deus Por que o meu sertão É tão cartigado Morro agudão Já não tem mais gado Mas minhas crianças De fama também Meu Deus Se eu não sei rezar Eu peço o meu perdão Queria que estivesse Aqui no meu sertão Pra que o homem Possa cultivar E assim acaba a tristeza E assim acaba a tristeza Que da minha terra Nasce o agudão E o gado berra E a minha safona Volta a tocar E assim acaba a tristeza E assim acaba a tristeza Que da minha terra Deixe moral Sou um velho saconeiro Lá do pé da serra Só tenho uma velha sacona Que restou pra mim Minha casa já virou tafera E já não presta mais Fica esperando E a chuva não cai E a chuva não cai Meu Deus Por que o meu sertão É tão cartigado Morro agudão E já não tem mais gado Morre as crianças De fama também Meu Deus Se eu não sei rezar Eu peço o meu perdão Queria que estivesse Aqui no meu sertão Pra que o homem Possa cultivar E assim acaba a tristeza Que da minha terra Nasce o agudão E o gado berra E a minha safona Volta a tocar Nossa amiga O aí Nemezão Do armazém Nosso amigo Chico Colcaia Deixa moral Nosso amigo Torinho Rapaz Abraçar meu amigo Amauri Computador Rapaz também Né Meu dia Entre dois Sempre Chaguinho Eita Paixão Alô Rondialista Júlio César Nonato Nosso amigo Júlio César Nonato Nosso amigo Lourão Dobrega Rapaz Eu sou Paulo É Vamos ver o programa Do nosso amigo Lourão Dobrega Nem uma carta Nenhuma carta Pra lembrar Nenhum anjo Pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso Eu não sei Eu preciso Só saber Só saber Quantas vezes Eu falei Pra que você não me iludisse assim? Me deixou Me deixou Me deixou Sempre Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Qual é a razão Dessa triste Dessa triste solidão Dessa triste solidão Marcos 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 Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim, me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor, fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor, diga pra mim aonde está Diga pra mim qual é a razão, dessa triste solidão Meu grande amor, diga pra mim aonde está Diga pra mim qual é a razão, dessa triste solidão Abraçar aí o nosso amigo Lourão Damante, rapaz Dona Roseli também, né? É o Chaguinho da Tapera no programa da gente Especialmente para o Raimundo Florencio no Ipaguaçu Miri, ligado com o nosso programa Obrigado pela audiência, tudo de bom pra vocês Conectado também com a gente, o Igor Marcelo O Carlos Alberto, o Rivaldo Também é o Juscelino, a Maria Ivoneide, o Francisco Rodrigues Todo o pessoal conectado e o pessoal dos grupos também Que compartilham as lives do programa da gente no Facebook Obrigado a você que está nos acompanhando Nesse momento, ao meio-dia e 39 minutos E como a gente está, programou até o meio-dia e 40 Mas eu vou aí pedir o Chaguinha Para trazer mais um sucesso aí pra gente De sua preferência, tá bom? Beleza, então quero abraçar todos vocês aí Estão satanizados neste maravilhoso programa Rapaz, Samuel de Lima, rapaz Este é moral Toda a WhatsApp é conectada com a gente Viu, Chaguinha? É, né? Chaguinha da Tapera ao vivo Meio-dia e 40 minutos Rádio Serra Verde FM Beleza, rapaz É o nosso amigo Samuel de Lima, né? O Igor Marcelo está pedindo um alô Para os seus pais na Coab Nova Alô, Jesus Obrigado Igor Marcelo Pessoal ligadinho conosco na Coab Nova Pessoal de toda a Maçapê do Centro Pessoal do Mercado Público do Galpão dos Esperantes Ao pessoal dos distritos Obrigado pela audiência Adriano Pela Vega Boa tarde Está ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando e quero só você Está ficando complicado demais Não dá pra esconder Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando E quero só você Mas o problema é seu marido Que ele está procurando Diz que não te pagar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagine se soubesse o que eu faço Curtir quando faço amor Passa de laranjinha E chupo você todinho E você gostou Nosso amigo Marco Miranda Deixa eu morar É a cara do Marco Está ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando e quero só você Está ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido Que ele está procurando Diz que não é pagar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagine se soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Te faço de laranjinha E chupo você todinho E você gostou Imagine se soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Te faço de laranjinha E chupo você todinho E você gostou E vamos embora amor Deixa esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse louco por favor Está ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você Está ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você Mas o pobre é meu seu marido, o que ele está procurando, diz que vai nos pagar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Te faço de laranja e enxu, você é todinha e você gostou Imagine se soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Te faço de laranja e enxu, você é todinha e você gostou E vamos embora amor, deixa esse cara por favor Obrigado Chaguinho da Tapera ao vivo no programa da gente Alô Irineu Neto, ligado conosco, dizemba rocha, meu amigo, alô pra mim Alô Irineu, Irineu cantor É rapaz, abraçar meu amigo aí, Irineu cantor, este é moral, grande amigo, né O seu pai também, o seu Antônio Miú Então abraço nosso amigo Irineu cantor, rapaz O Emílio acrescenta, essa é para a família Bispo Alô família Bispo, e o Daniel Penha da Liquigás também Está conectado conosco Chaguinho, eu queria que você aí pudesse trazer aí a sua última aí no programa Agradecer a sua presença e as suas considerações finais Primeiro de tudo que eu passo é pedir a Deus que alumine meus caminhos E também curem a saúde do meu amigo Bael, né Com quem Deus ajude, com o pé em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo Ele vai ajudar com quem ele vai ficar bom e vai retornar a pessoa bem beleza Que ele merece, né Beleza, então quero parabenizar todos que marcaram o presente Ficou sintonizado neste maravilhoso programa Nosso amigo Samuel, então eu agradeço a Deus, né E agradeço a você ter me dado mais essa oportunidade de a gente se apresentar aqui Que a gente se sente feliz Assim, a gente está mostrando o talento da gente para todo o Brasil, né Com certeza, é uma imensidão Porque com essa internet a gente vai aonde não conseguimos ir anteriormente E é o seu Repente, pode ser? Pode ser, mas deixa eu só preparar aqui para a gente poder gravar Aí o Repente do Chaguinho da Tapera No programa da gente com Samuel de Lima Agradecer mais uma vez ao Nenê do Armazém Que prontamente entrou em contato com você, Chaguinha Para a sua vinda aqui ao nosso programa E agradecer a todos os nossos ouvintes que estão sempre conectados Aqui na Rádio Serra Verde FM O pessoal do Instagram, do Facebook, o pessoal do WhatsApp Boa tarde, Cássio Marques, está ligadinho? É nosso ouvinte, assíduo Não perde um só programa da gente E agora é com você, Chaguinha da Tapera No programa da gente com Samuel de Lima Beleza Então eu quero pedir ao pessoal que estão sintonizados Que compartilhe o vídeo que eu fiz Meu sonho é ir lá para a gente melhorar o visual Beleza, Samuel Então essa daqui vai ser para você, né? Eu vou, inclusive, baixar o vídeo E lhe prometo que eu vou colocar na transmissão do Facebook Para o pessoal assistir, viu? Muita gente diz, Chaguinha, tu conta a situação Cara, eu não posso dizer se eu sou rico sem você Eu sou rico nas graças de Deus E no amor que eu tomo fé em Deus E a fé e a esperança Amém Chaguinha da Tapera Meus amiguinhas, amigas Da cidade do sertão Escute o que eu vou dizer A minha presta atenção Vou fazer esse províncio Ao preciso do amigão Que se chama o Samuel É o melhor da região Samuel, você é homem Honeste e trabalhador Na rádio que você passa Você mostra seu valor É sinal que você é Excelente e bom ocultor Agradar os seus ouvintes E todo superior De Maçapéia, Mombaba Lagoa, Grande Tuína Na Peraí, Arraial Trigoro e o Mirim Pela onde que eu passo Todo povo não fala assim Se liga no Samuel Porque é o melhor daqui Então muito obrigado Essa especialmente Esse grande amigo Samuel de Lima Obrigado Valeu Valeu Chaguinha da Tapera Conectado aqui Com o nosso programa Com certeza Eu vou guardar Com muita emoção Esse repente Que você fez aqui Pra mim Tá bom Chaguinha Obrigado de coração Beleza Muito bem Chaguinha da Tapera Bom Deixa eu mandar um alô Para o pessoal Tá o Agnaldo Rocha Ouvindo o programa Lá em São Paulo Com a Gardevânia Obrigado Tudo de bom pra você Valeu pela audiência Agnaldo Rocha Conectado aqui No programa da gente Com o Samuel de Lima Obrigado a vocês Que ouviram O nosso Encanta Maçapé De hoje Eu vou fazer um rápido bloco E eu volto na sequência Pra finalizar Essa edição de hoje Aqui No programa da gente Sua tarde agora É bem mais Legal É bem mais Legal Programa da gente Com Samuel de Lima Estamos apresentando Programa da gente Feito do seu jeito Para você Apresentação Samuel de Lima Voltamos já A espera acabou Você pediu Cecília e Batista Atenderam A loja mais tradicional De Maçapé Está de volta Cecília Confecções Venha nos visitar Conheça Nossa nova loja Com muito mais Novidades Preparadas Especialmente Para você São ofertas Imperdíveis Venha cumprir Poupas masculinas E femininas Enxoval Para bebês Material escolar E miudezas em geral Você encontra aqui Na nova loja Cecília Confecções A loja mais tradicional De Maçapé Está de volta Estamos situados Na rua Perfeito Beto Lira Ao lado de onde Funcionava a antiga loja Cecília Confecções A Elite Educação É uma escola De profissões Que há dezessete anos Vem trazendo o melhor Em qualificação profissional Visando sempre O sucesso De seus alunos Com quatro unidades Na zona norte Do estado do Ceará A Elite Educação Dispõe de mais De oitenta cursos Profissionalizantes Promovendo também Cursos Com os melhores Profissionais Da região Palestras Workshops Avaliações curriculares E muito mais Conteúdo atualizado Acompanhamento individual Professores especializados Ambientes confortáveis E climatizados Tudo para garantir A alta performance De seus alunos A Elite Educação Também dispõe De mais de cento e vinte Cursos EAD Cem por cento online Sob o desenvolvimento De games Design gráfico Edição de vídeos E arquitetura Além de serviços Exclusivos Para os seus alunos Como bolsas de estudo Biblioteca online Sistema de currículos E empregabilidade E muito mais Elite Educação Escola de profissões Vem ser grande Com a gente Se você está pensando Em construir Ou reformar Então vá ao lugar certo A JP Constrói Tem materiais De construção Variedade Qualidade Com preço baixo E a mais rápida Entrega De toda a cidade De Massapei Região Além do fornecimento Do material A JP Constrói Cria o projeto Executa E gerecia Sua obra Venham visitar Nossa loja Fazemos orçamento Sem compromisso A JP Constrói Está localizada Na CE 362 Número 601 Loja 2 Bairro Cruzeiro Em frente ao posto Bandeira Branca Contatos Pelo claro 889 9350 4070 Ou pelo Tim WhatsApp 889 9669 1592 Falar com João Paulo Costa Quem cozinha sabe E na hora de botar A panela no fogo Quem que está Tudo na mão Ingredientes De primeira Temperos Os seus segredinhos E claro O número Do seu revendedor Autorizado Em liquigás Anota aí 999 77 4450 99293 7272 3643 1196 Ou 0800 180 2211 Esses são os telefones Da Liquigás Massapê Situada na rua Majof Linto Aguiar Gerente administrativo Daniel Peia E em Salgadinho É só falar com Nosso representante Adriano Na cozinha do Brasil Não pode faltar Liquigás Precisou? Tá na mão Você liga E a gente entrega rapidinho O seu Liquigás Voltamos a apresentar Programa da gente Programa da gente Com Samuel de Lima Estamos apresentando Programa da gente Do seu jeito feito Para você Participe da promoção Mês das Mães Da Farmácia dos Pobres Para participar É muito fácil A cada dez reais Em compras Na Farmácia dos Pobres Você recebe um cupom Preenche E coloca na urna Que estará lhe dando Direito a concorrer Toda sexta-feira Durante o mês de maio Ao sorteio de um prêmio Iremos sortear Ventilador Liquidificador Sanduicheira Um kit Cama, mesa e banho E muito mais Por isso Aproveitem Quanto mais você comprar Mais chances de ganhar E não esqueça Em Massapê O pronto reestabelecimento De sua saúde Passa pela Farmácia dos Pobres Plantão permanente E entregue em domicílio Basta você acionar O telefone Três meia quatro três Onze quatro sete Ou pelos celulares Nove Noventa e dois Zero um Quarenta e nove Zero sete E nove 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 Oito oito Setenta e dois Zero cinco Que entregamos Rapidinho No conforto De sua casa Farmácia dos Pobres Tudo o que você Procura numa farmácia Organização Rodrigo Souza E Conceição Cândido A espera Acabou Você pediu Cecília e Batista Atenderam A loja mais tradicional De Massapê Está de volta Cecília Confecções Venha nos visitar Conheça Nossa nova loja Com muito mais Novidades Preparadas Especialmente Para você São ofertas Imperdíveis Venha cumprir Roupas masculinas E femininas Enxoval Para bebês Material escolar E miudezas Em geral Você encontra aqui Na nova loja Cecília Confecções A loja mais tradicional De Massapê Está de volta Estamos situados Na rua Prefeito Beto Lira Ao lado De onde funcionava A antiga loja Cecília Confecções Atenção Você produtor rural Que está precisando De dinheiro Para poder investir Na lavoura Ou para capital De giro E não tem crédito Em lugar algum Pare de procurar Vá agora mesmo Na AG Cred Promotora Fica localizado Na avenida José Amâncio Número quatro Cento e vinte e dois Em frente ao Boticário Em Massapê E procure O Eliezer Brandão Mercantil Novo Eis que não A melhor opção De Massapê Organização Júnior e Áugia Dona Maria Vem fazer Esse exame de vista Na ótica Santana Também tem A ótica Santana Realiza exames de vista Todos os sábados A partir das oito horas Da manhã Com o médico Oftomologista Doutor Emmanuel Carneiro Júnior Da oftalmoclínica Sobralense Consulta computadorizada Medindo a pressão Do olho Trabalhamos com as melhores Marcas de armações E lentes Do mercado Temos óculos Solares Das melhores Marcas Todos originais E também temos Todos os tipos De lentes De contato Ótica Santana Aqui você parcela As suas compras No cartão Ou no cartê Na compra Vista Ou no cartão Você ganha Um óculos esporte Onde você tem Descontos De até trinta por cento Na compra De seus óculos Agora Com o laboratório próprio Totalmente digital E havendo a disponibilidade De suas lentes Entregamos os seus óculos Em vinte e quatro horas Você encontra A ótica Santana Na travessa José Mâncio Bem pertinho Da farmácia Menopreço Atendemos pelos telefones Nove nove dois Zero dois Trinta e um sete quatro Ou três meia Quatro três Dezesseis sessenta Ótica Santana Seus óculos Seu estilo Ótica Santana Muito bem, olha Estou chegando ao final Do programa de hoje Voltamos a apresentar Agradecendo você Que ficou ligadinho conosco Antes de finalizar o programa Eu quero só informar Que a escola educandário Professor Roberto Carneiro Frota Com funcionamento Turno manhã E centro de educação Coração de Jesus Com funcionamento Turno tarde Comunicam que segunda-feira Trinta de abril Não haverá aula Sendo imprensado Por conta do feriado De terça Primeiro de maio Retornaremos com nossas Atividades normais Na quarta-feira Dois de maio Atenciosamente A coordenação Ademais O diretor Professor Roberto Carneiro Frota E a diretora Iolanda Balbino Da escola Coração de Jesus Que o funciona No turno tarde Agradece a toda A comunidade escolar Pelo apoio E participação Dos pais No evento Da escola Que aconteceu Nos dias 20 E 25 De abril A vocês Que passaram Mensagens E eu não tive Como atender Minhas desculpas Boa tarde Mais uma vez Ao Cássio Marques Boa tarde Também para O Renato Matos Acompanhando o programa O Aguinaldo Mais uma vez Ligado conosco Obrigado Ao pessoal Da For Social Media O Felipe Salles O Denner Davi Em sintonia Conosco Eu encerro o programa Trazendo O O A música Da quadrilha Zum 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 Na roça Finalizando o programa De hoje Boa tarde A todos vocês Da quadrilha Que estão em sintonia Com o programa O Lucas O Hamilton Também Quem está acompanhando O programa São tantas mensagens Que eu não Tenho aqui Como atender A todos vocês Deço minhas desculpas A Gisele Também está conectada Eu encerro Portanto aí Com a música Da quadrilha Zum 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 Na roça E até segunda Com a permissão de Deus Sigam-me nas redes sociais Facebook Instagram Samuel de Lima Tchau, tchau E não deixem de conferir As ofertas do Mercantil Serrano Neste final de semana O que é 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 o que Felicidade sem nome É você meu amor A solidão mandei pra longe Você me conquistou Felicidade sem nome É você meu amor A solidão mandei pra longe E agora feliz contigo estou Felicidade sem nome É você meu amor A solidão mandei pra longe Você me conquistou Felicidade sem nome É você meu amor A solidão mandei pra longe E agora feliz contigo estou Programa da gente com Samuel de Lima O poder da fibra ótica chega até você O melhor provedor de internet da região Chegou em Massapê A Multinete traz pra você Planos com ultra velocidade E o menor preço da cidade Aproveite nossas promoções de inauguração Com planos sem taxa de instalação E com Wi-Fi grátis Massapê cem por cento fibra ótica Fique conectado Internet de qualidade Agora ao seu alcance Multinete Telecom Avenida Senador Osiris Pontes Duzentos e noventa e cinco Centro Massapê Em frente ao galpão dos feirantes Olha só retornando aqui rapidinho Pra mandar um alô Para o Josué Bispo Pessoal do terceiro encontro teatral Do Ipaguassumiri Para o Felipe Ribeiro Fotógrafo Oficial do programa da gente Alô Felipe Você que quer contratar um fotógrafo aí De primeira É só entrar em contato comigo Que eu passei o contato Do Felipe Ribeiro E ao Zeni Marques Ligada conosco E eu vou encerrar aqui o programa Também Lembrando a vocês Pra se prepararem Para o queima de estoque Da G Calçados G Calçados Em Massapê Alô Edilson Eu finalizo aí com o recadinho Do Abraão Convidando a todos vocês Pra se preparar Pra comprar o presente Da sua mamãe Lá na G Calçados Olá pessoal Eu sou o Abraão Silva E estou passando aqui Somente para avisar A você de Massapê e região Que não comprem calçados agora Aguardem a Mega Liquidação Dia das Mães da G Calçados Que começa dia 30 de abril E vai até 13 de maio Haverá uma grande variedade De tênis, sapatênis Sapatilhas Sandálias de salto E muito mais Para você presentear A mulher da sua vida Um abraço a todas as mães A você de Massapê e região E até a próxima